Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos de beleza do mês de Fevereiro e eu não tenho muitos favoritos porque tem sido um mês muito atribulado para mim tenho apenas uma seleção dos produtos melhores que eu descobri este mês não vou falar de nenhum produto antigo, apenas tenho produtos novos que eu tenho usado muito ultimamente e que quero mesmo falar porque acho que vale a pena e quero aconselhar portanto apesar de serem poucos são mesmo muito bons e portanto vamos começar o vídeo o primeiro produto que eu quero falar, eu já me ensinei em vários vídeos que adoro mas no entanto queria mais uma vez mencioná-lo e neste caso queria mencionar-me favoritos deste mês porque apesar de eu já ter algum tempo, continuo a ser um favorito e continuo a pegar neste produto a toda hora e continuo a achar que é o melhor de sempre e claro que para quem tem visto os meus vídeos sabe do que é que eu vou falar vou falar do batom líquido da Kat Von D foi o primeiro batom dela que eu consegui comprar este é o Lolita 2 e é só a melhor fórmula de batons líquidos que eu já experimentei na minha vida batons líquidos mata, atenção é fácil de aplicar, tem pigmento, fica todo homogéneo, dura, dura, dura não fica extremamente seco, desconfortável, aguenta comer, fica horas e horas tudo o que eu podia querer num batom líquido é este e portanto eu fiquei mesmo mesmo fã aliás apesar dele ser caro eu achei que foi o melhor que eu já experimentei e pronto mais uma vez queria mencionar já mandei mais porque achei a fórmula espetacular e quer experimentar mais cores o próximo produto que eu quero falar são os novos Melted Chocolate da Too Faced a Too Faced já tem a linha Melted há muito tempo e são dos meus batons favoritos, adoro a gama Melted e eles recentemente lançaram, fizeram uns Melted cores novas portanto inspirados em chocolate, portanto com cheiras de chocolate e com cores muito relacionadas com chocolate portanto aqueles castanhos achocolatados, os castanhos mesmo os cerejas, pronto, aquelas cores todas muito a virar para o chocolate e para os castanhos eu apaixonei-me logo por eles, assim que os vi no estrangeiro fiquei logo obcecada e infelizmente não chegaram as cores todas a Portugal mas chegaram 4 e eu tenho 2 tenho o Melted Honey que é este castanho claro e tenho o Chocolate Milkshake que é um rosa nude acastanhado e são ambos lindos de morrer cheiram a chocolate, a cor é super intensa o aplicador é aquele aplicador de esponjinha que já os Melted originais têm super fácil de aplicar e bastante preciso o cheiro é inacreditável, é chocolate duram super bem nos lábios e as cores são lindas este tipo de cores estão super na moda este ano e eu queria mesmo falar sobre eles porque porque são simplesmente fabulosos e para quem gosta de cores escuras como eu há um tom que se chama Melted Chocolate Cherries acho-se real? Chocolate Cherries que é assim um acastanhado escuro tipo acerejado bordô e é lindo de morrer e estes são mesmo muito, muito bons apesar de serem um bocadinho mais caros são mesmo batons muito, muito bons e cheiram muito bem depois ainda na linha da Too Faced também quero falar da nova palete Chocolate Bon Bons é também na mesma linha de chocolate eles lançaram toda uma gama de chocolate a 10 eles já têm um monte de produtos inspirados nos chocolates já têm as paletes de sombras que são a Chocolate Bar já têm os pós bronzeadores que são de chocolate e está a dar que falar e eles continuam e eu sou muito sincera eu gosto muito das cores da Chocolate Bar e adoro a qualidade das sombras mas não tenho nenhuma porque não achei que as cores fossem algo que eu não tivesse é assim, eu tenho muita coisa e às vezes tenho muita coisa repetida mas quando eu acho que não estou a ter nada novo num produto por muito bom que seja eu às vezes não compro e foi isso que aconteceu com a Chocolate Bar apesar de eu ter achado fenomenais e adorar as cores eram tudo cores que eu já tinha do género e não quis comprar mas esta nova que é a Chocolate Bon Bons tem toda uma seleção de cores que me apelou mesmo são assim bem em forma de coração cheirá a chocolate mais uma vez super pigmentadas e estas cores estas sim disseram-me ok tu não tens este tipo de cores ok tenho algumas mas eu olhei para isto e pensei ok eu não tenho esta 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 e são cores que me apelaram que eu pensei ok eu quero isto eu quero brincar com isto dá-me vontade de levar para casa e a qualidade não desaponta são mesmo muito muito boas como todas as sombras da Too Faced aliás as da Chocolate Bar são ótimas também não tenho razão de queixar em relação a nenhumas estas tem cores um bocadinho mais para os mais corajosos vá apesar de ter bastantes nudes também tem um cor de rosa super louco que eu adoro e vou brincar com ele tem este azul que é lindo que eu já usei e é lindo aquele azul petróleo com bastante brilho este champanhe cheio de glitter é lindo de morrer este dourado com esta luz não parece nada de jeito mas é lindo de morrer aquele dourado quente, 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 quente acobriado lindo de morrer este roxo aqui na ponta é também lindo é assim todas as cores são espetaculares e claro adoro a parte deles terem sempre nas paletes dois tons e iluminadores enormes que é o que nós usamos mais no canto interno debaixo da sobrancelha etc é sempre de louvar e a paleta é super querida quer dizer é um bocado afeminada não é? mas isso não é uma coisa má e Chocolate Bonbons tem um espelho gigantesco e na verdade é mesmo muito boa depois queria falar de um eyeliner que eu descobri recentemente que é da Oriflame e é o The One Gel Liner Pencil e é um eyeliner em caneta é aquele tipo de canetas retráteis mas parece um lápis de afiar que eu adoro porque as canetas retráteis por norma têm tendência a começar a fugir do bico aliás o bico é que tem tendência a começar a fugir da caneta e este vai se rodando aqui e ele vai subindo 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 tem uma fia na ponta portanto é só fazemos assim ele fica com aquela formazinha achatada bicuda e ele não é em gel 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 ele é um lápis cremoso mas tão cremoso que parece que é um gel e só para comprovar é preto atenção com uma passagem ele fica preto opaco e depois fica sem dura e é muito difícil arranjar tipo lápis assim em forma de creme que durem e que sejam pigmentados ao mesmo tempo porque por norma quanto mais pigmentados e mais cremosos são mais fáceis são de borrar porque são tão cremosos este não eu sinto que este fixa 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 é mesmo muito bom e lá está a pigmentação é só qualquer coisa de espetacular conseguimos pôr na linha da água dura conseguimos pôr em cima do olho esfumar depois fixa é mesmo muito bom e eu fiquei mesmo muito surpreendida por fim queria falar de um produto que eu até mostrei no meu vídeo de compras que foi este gelzinho pomada para sobrancelhas da NYX que é o NYX Time and Frame Tinted Brow Pomade que é uma pomada num pote a imitar as pomadas da Anastasia Beverly Hills que eu adoro só que este custa 6€ e é muito muito bom a textura é ótima fixa e não sai claro que por não ser por ser tão cremosa às vezes sinto que sai mais facilmente não sinto que tenha tanta cera com o da Anastasia que tem mais cera e apesar de ser um bocadinho mais rígido é mais difícil de espalhar depois também fixa muito mais tempo mas este é muito muito bom e o que me surpreendeu foi mesmo o tom por exemplo quando mandei vir este mandei vir o gel também na NYX e os tons são completamente errados ou são muito quentes ou são muito escuros ou são muito claros este por exemplo é o tom brunete e é perfeito porque o tom da sobrancelha é sempre um bocadinho mais acinzentado seja nas pessoas mais escuras ou nas pessoas mais claras por norma é sempre um bocadinho mais acinzentado e este tom é espetacular para mim porque não é muito escuro eu não posso ter sobrancelhas muito escuras primeiro porque elas naturalmente não são depois porque o meu cabelo não é extremamente escuro e depois porque sou muito branca portanto quando ponho uma coisa muito escura e carregada nas sobrancelhas fica um bocado frio da calo mas este é bom é escuro não é muito escuro e tem um toque de acinzentado perfeito para mim e estou mesmo muito surpreendida este é o tom brunete e foi 6 euros e eu aconselho mesmo a toda a gente eu não sei como é color será espero color então eu tenho assim um sub tão acinzentado perfeito mas este para pessoas como eu é muito muito bom e pronto são estes os produtos espero que tenham gostado apesar de não serem muitos os poucos que são são muito bons e eu aconselho vivamente a qualquer pessoa que quer este tipo de produto esteja à procura de produtos assim deste género são mesmo espetaculares todos os que falei e estou mesmo muito satisfeita com as minhas descobertas recentes até porque estes são todos produtos que eu descobri muito recentemente mas pronto é este o vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até o próximo vídeo e partilhar